oi gente olha que vim mostrar pra vocês meu filho foi fazer um passeio numa fazenda aqui no interior de são paulo aí a fazenda deu uma sementinha pra eles chama semente mágica dá a sementinha um vasinho uma espátula e um pouquinho de terra que essa terrinha que tá aqui ó e eles plantaram tá vendo e aí vem um papelzinho escrito assim ó semente mágica parabéns você acaba de receber uma semente mágica personalizada essa semente deve ser plantada com muito carinho para que ela germine e cresça com o nome que está gravado nela que é o nome que tá aqui ó natureza tá vendo aí fala assim o crescimento dela depende apenas de você que é pra criança cuidar que nem ele meu filho está cuidando dela ele plantou eu ensinei ele fazer como que era põe a terra põe a sementinha em cima e dá uns pinguinho de água né aí após 15 dias ela começa a germinar e o nome escrito nela começará a aparecer que já foi acho que nem 15 dias tem acho que uma semana não faz 15 dias não que ela germinou foi uma semana mais ou menos é ela dura semente personalizada em média 50 dias tá falando aqui no papelzinho aí tá pedindo pra gente compartilhar essa ideia né no facebook no instagram ou no youtube né como eu tenho um canal no youtube eu tô compartilhando no youtube tá vendo ó semente mágica juntos juntos pelo meio ambiente eu achei essa ideia maravilhosa incrível demais porque eu moro em fazenda também eu sempre ensinei meu filho a plantar né a cuidar das florzinhas junto comigo é plantar colher né ele ajuda eu fazer essas coisas e eu achei muito legal o que que eles fizeram só não tem o nome da fazenda se eu não me engano é fazenda cachoeira chama é bocãe né fazenda mas é muito interessante eu queria mostrar e compartilhar com vocês essa ideia que eles tiveram olha que lindo natureza meu filho tá amando adorou tchau gente é isso beijo